Um homem de 32 anos foi esfaqueado ontem à noite no bairro Jardim Kennedy, em Poços de Caldas. O suspeito tem 28 anos e é companheiro de trabalho da vítima. Os dois teriam se desentendido num bar durante a tarde. À noite, o suspeito foi até a casa da vítima tirar a satisfação. Aí os dois brigaram. O homem de 28 anos tirou uma faca da cintura. Outras pessoas que estavam na casa tentaram impedir as agressões, mas a vítima foi atingida por vários golpes de faca. Segundo a polícia militar, os dois estavam alcoolizados. Um homem ferido foi socorrido pelo SAMU. Já o autor foi levado para a delegacia, foi preso. Aí, compensou? Não compensou, né? Vai puxar a cadeia.